Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô dando uma vez pra vocês, que é o livro da Mayde de Lacerda, né? Que o pequeno não sabe, o pequeno não conhece. É a Mayde, minha youtuber favorita. E assim, ela lançou já o livro 2, né? O livro 2 tá na pré-venda. A minha irmã já comprou pra mim. E assim, eu tô muito feliz porque ela comprou pra mim, né, gente? Então, se você quer ver o vídeo, já deixa bastante like, é isso. Inscreva-se no meu canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E é isso, gente. Deixa eu arredar aqui minhas pastéis. Eu não sei se assim não tá dando pra mim me ver, né? Porque eu tô muito ruim naquela posição. Espero que não tenha aparecido a minha calcinha. Mas enfim... Ó, esse é o livro da Mayde de Lacerda, que é o Diário de uma Princesa Desastrada. Eu comprei na pré-venda. Então, ele veio com esse pôster aqui, que tem o Príncipe e a Mora. E tá escrito, ó... Seja você mesmo. Vou desdobrar aqui pra vocês verem. E ele veio com esse pôster e o livro. O livro eu não li ainda a história, mas a capa do livro é assim. Aí, aqui é assim, né? Na atrás... Gente, será que tá pegando? Ó... É assim. E é assim. A traseira dele. Então, tipo... É um livro muito legal, ó. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem uma vibe roxa. Eu amo ele. Ó. Eu vou ter que ler ele, gente. E o livro é todo desenhadinho, ó. Aí, é uma gracinha, ó. Vou mostrar algumas páginas aqui pra vocês, tipo... Tem mais. 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 Tem uma página que eu adorei, eu só tenho que achar aqui. Que é da vilã da história, só que se eu conseguir achar aqui, né? Olha essa página aqui, gente, pera. Eu acho que é da senhora Dulce. Essa página, o desenho. Eu não sei se está pegando. 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 Eu também gostei muito dessa página. Eu não sei se está pegando. 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 Mas deixa eu mostrar mais coisas aqui para vocês. A história, se você gosta de contos de fadas, princesa, você vai amar a história, tá? Você vai amar muito, escuta o que eu estou falando para você. Eu não sei se está pegando. Eu não sei se está pegando. Foi a Mayde e a Renata Então, gente É um livro muito legal Vale a pena ler mesmo E comprar Se você for comprar Não vai vir com pôster Porque não tá mais na pré-venda Mas, assim É um livro muito legal Compro dois também Lê ele Que vocês vão amar Muito, muito, muito A Mayde é muito Legal Sabe, gente? Então, leiam o livro dela E vão lá conhecer o canal dela Porque é muito Muito legal O canal dela Ela fala De séries e filmes Animadas Tá? E quem Que vocês sabem Não sabe É isso que ela fala Basicamente é isso Gente, vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em baixo Se não gostei Para me ajudar E se inscreva no canal Se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo E se inscreva no canal 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 A CIDADE NO BRASIL